Olá, Key Dancer! Bem-vindo ao vídeo de treino de Rua, do D-Idle. Então, se você ainda não aprendeu essa coreografia, corre lá no card, que o tutorial está lá. Se você já aprendeu, já deixa aqui no like, porque nosso treino vai ser delícia e fica aqui comigo até o final. Eu sou a Mila e esse é o meu canal, Key Pop Car. Só lembrando que esse vídeo também está espelhado, então a minha direita é a sua direita, a minha esquerda é a sua esquerda. Então, fica tranquilinho. A gente vai treinar em três velocidades e vai com calma que você consegue. Também pode repetir esse treino várias vezes, ok? Vamos lá treinar! Tchau, 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 tchau. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí